O Lepinho aqui, pergunte aí, moca, que você quer saber. Ô, é Vavá o nome dela? É. Não, é senhora de Zelas Scott. É, vá. O senhor tem de um Scott. Ô, minha linda, é... Proca, você é filha de quê, Patrícia? Os dois sargentos aqui, oficial da base aérea, que mais temidos desse jeito aqui. Eu sou filha do cono de Zelas Scott, o dono favela Morra Flança. Ô, tem como tu pedir pro cono, pedir uma ajuda pro cono? Eu mando um favor pro cono pra ele fazer um negócio com a minha amiga aqui. Não, o meu papai, o meu papai é muito comprometido. A de tia une, o meu amor, não. Você quer dar o bi pra mim? Eu vou falar, o titio galego dá o bigode você, viu? Calma aí, calma aí. Oi, titio galego, meu amor, o homem, a roupa preta, o cabelinho branco. E me perguntando por que o papai beija a boca a mulher. O que é isso? O que é isso? Tchau, senhora. Obrigado.